Há quem diga que 2017 daria um roteiro de filme de terrôa. Michelzinho, tome sua sopa logo antes que coagule. Marcela, não conte a ninguém. Vou mudar o nome do PMDB para partido Marcela do Brasil. Nesse Natal, faça como Papai Noel é velho e ainda trabalha. Retrospectiva by José Simão, na Band News FM. 2017 foi um ano de crise e na tentativa de aplacá-la, o próprio presidente da república foi alvo de muitas críticas ao propor reformas na economia. Reforma de Temer não é sacanagem, como estão dizendo por aí. Não. É satanagem. Para qualquer estrago que o Temer faz, você grita, que satanagem, hein? Nós tivemos o primeiro presidente operário, depois a primeira presidente mulher e agora o primeiro presidente satanista. O índice de aprovação por parte dos eleitores despencou. Temer é reprovado por 94% dos brasileiros. Que acilda. Os outros seis viraram ministros. O jeito foi então tentar utilizar as datas comemorativas para criar uma conexão com a população ou tentar se conectar, né? Como no dia das crianças, por exemplo. A fada do dente não existe. O castelo da Disney é do Drácula. E chupalosei todos os pescocinhos. O Michelzinho, ele vai ganhar um morcego de estimação. Olha... Um morcego de estimação. Uma caverna de lego. E oito bilhões na poupança. Pou no dia internacional da mulher. O pronunciamento do Temer no dia da mulher. A importância da mulher é conferir preço em supermercado. Aí, o metrópolis.com lançou um comercial. Supermercados Temer. É dia das mulheres no supermercado Temer. Confira as ofertas para as belas e recatadas. Bombril. Ótimo para fazeres domésticos. Eu não sei o preço, mas a Marcela sabe. 130 cruzeiros. Patinho. Eu não sei o preço, mas a Marcela sabe. 300 cruzeiros o quilo. Fralda de bebê. A melhor pro seu Michelzinho. Eu não sei o preço, mas a Marcela sabe. 250 cruzeiros. Pacote com 36. Fralda geriátrica. A melhor pro seu Michelzão. Eu não sei o preço, mas a Marcela sabe. 200 cruzeiros. Pacote com 24. Se a concorrência tiver ofertas melhores, cobrilaremos direto no Caixa 2. Supermercado Temer. Belo, recatado e do ar. Se as falas públicas causaram problemas, os grampos ocultos trouxeram ainda mais dor de cabeça. A revelação de um encontro no Palácio do Jaburu com o empresário Joesley Batista veio por meio de áudios gravados sem o conhecimento do presidente. Olha, ali tem um monte de coisa assim. Inaudível. 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 Agora, o inaudível é mais assustador que o audível, né? Porque imagina, você viu o inaudível do vampiro? Desci! Inaudível. Como é que é, então? Toca a troca. Inaudível. Aí, bota o inaudível. Se acha que nesse momento, os caninos estavam crescendo, Silêncio? Os dentes crescem para baixo e as orelhas para cima. O que é que ele faz quando está crescendo? Porão do Jaburu é do babado, viu. É, peraí, peraí, vamos mudar o clima correto, por favor. Oi, Temer, tudo bem? Você está bem de corpo. Ah, são seus olhos. É seribor, hein? Eu gostei da resposta do Joesla. Qual foi a resposta? Tô bem. Deixa eu pegar. Inaudível. O escândalo envolvendo a maior companhia de proteína animal do planeta mexeu não só com o setor de alimentos. Chacoalhou também um mercado publicitário. Tony Ramos, rompe contrato com a Friboi e faz depilação premiada. Agora vai fazer contrato com a Gilete. Tem o comercial do Roberto Carlos, uma Friboi. Não é isso? Ah, é, é. Ele sentado na mesa com aquele bifão. Isso. Na frente. Aquela bisteca. Sim, aquele bifão. Se comi ou se fingi. O importante é que o cachê eu recebi. No noticiário, o assunto que dividiu o espaço com a carne foi a cana. Cana? Eu estive fora há quatro dias. Dá pra você me dizer quem tá solto ainda, por favor? Eu posso dizer quem tá preso. Ah, então conta, mano. Presos do mês. Joesley e Geddel. O bovino e o suíno. Joesley Batista vai pra cadeia com um terço nas mãos. E o povo gritou, cadê o resto? Geddel não caiu no grampo, mas caiu no bunker. Depois de uma denúncia anônima, a polícia encontrou um apartamento cheio de dinheiro. 51 milhões de reais em espécie. E uma nova nomenclatura monetária. Geddel inventa e inova o apartamento da moeda. Não, mas casa da... Do Geddel é o apartamento da moeda. Acho que estão contando até agora. Geddel tem medo de ser estuprado porque foi preso na operação cuibono. Está explicado. Foram dizer pra turma da cadeia que é buono, né, agora? Aí estão ficando de olho no cofrinho. O Geddel é aquele tipo que vai pra praia e dá aquela bobeada. E aí a bermuda ficaria a meio horizonte na linha do Equador, né? Tem aquele corpo. Cípico. Ele fica com 51 milhões de fora. Mas teve gente que mesmo caindo no grampo, não passou nem perto da cadeia. Ô, presidente, me diz uma coisa. Por que o Aécio não vai preso mesmo, hein? Ah, porque ele disse que tem moro privilegiado. Ele é citado sete vezes, ele já é réptica. Aécio vira recordista em negação premiada. Aécio Neves entra para o Guinness da negação premiada. Então você vai negar aí, presidente. Você é o Aécio e eu sou o juiz Sérgio Moro. Ah, não quero ser o Aécio. Só um pouquinho. Então, você viu? Não, eu não vi porque eu estava no Leblon. Você recebeu? Não, não, não recebi porque eu estava no Leblon. Você encontrou? Não, não, eu já disse, eu estava no Leblon. Mas e aquele dinheiro, foi legal? Super legal. Achei legal pra cacete. Vou gastar tudo no Leblon. Se bem que teve medida cautelar mais pesada até que o Chilindró. Olha, eu acho que o Supremo pegou meio pesado. Porque olha pra cá. Supremo afasta Aécio do Senado. Isso. E aí tudo bem, não está me ligando. E determina recolhimento à noite. Aí não dá. Aí é suicídio. Jusso, tiozão da balada. E o Aécio, ele construiu um mega túnel. Igual àquele que eles fizeram pra invadir o Brasil. Ele pegou a porta, mandou construir um igualzinho. Peraí, break it news. Peraí. Como assim? Boimba, boimba. José Simão. Aécio constrói mega túnel para sair à noite pra balada. Vai se chamar... Propinotúnel. Tiozão da balada. Ele está ligando Brasília ao hipopótamos, em Ipanema. A Barra Music. As decisões relacionadas à política, aliás, colocaram em evidência o Supremo Tribunal Federal, que ganhou um novo integrante. E a sabatina, hein? Ah, do Kinder Ovo no Senado? É, do vibrador. Do vibrador? Vai sair de lá vibrando. Alexandre Moraes, do Senado. Diz que ele será recebido com uma chuva de glitter, porque é carnaval. Seu Moraes, o senhor acredita em Deus? Não, acredito no Aécio. Que mais, que mais? Senhor Moraes, CPF na nota. Sim, foi uma pior que a outra. É, senhor Moraes, débito ou crédito? Em meio a tantos escândalos, a presidente da mais alta corte do país, querendo ou não, também acabou no foco. Carmen Lúcia homologa, Delações do Odeveste, a Carminha, com aquele look Bento Carneiro, com um monte de papel na mão, e dizendo, vou homologar, mas não vou acender agora. Não é que é mesmo subir? Vou homologar, mas não vou acender agora. Mas o prêmio de ministro mais citado nos jornais, revistas, redes sociais, em todos os meios em 2017, sem dúvida, foi... E o Gilmar Mendes? Gilmar Mendes solta empresário Jacob Barata. Hum... O Gilmar tá soltando até Barata, né? Desculpe, o novo apelido do Gilmar é Lufital. Solta até gases presos. É, agora excelência, sabe que esse Jacob Barata, o Gilmar foi padrinho de casamento da filha do Jacob, rapaz. É, o meu amigo rico, solta, abeus miojo. Abeus miojo é instantâneo, em três minutos. Ele recebeu o pedido de tarde, no final da manhã, e já de tarde já tinha liberado, tá aí? Sim, é o Gilmar, foi o inventor do abeus miojo. E sabe qual era a musiquinha que tocava na cadeia quando o Gilmar decidiu abrir as corpos? Não. Olha aí, ó. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Solta barata, Gilmar! Mas o juiz do Rio mandou prender de novo. Ah, então solta a música outra vez. Ele vai dar uma chicotada na barata dela. Ele vai dar uma chicotada na barata dela. Sim, que é o juiz. É o juiz Dede Trim, vamos dizer assim. Dede Trim. É o juiz de uma chicotada na barata dele. Sim, é o hospital versus Dede Trim. É, então a manchete é Gilmar solta a barata e juiz dá uma chicotada na barata dele. Pronto. Aí. Ainda assim, o quórum nos presídios do Rio de Janeiro não foi comprometido. No Rio de Janeiro as visões vão indo. E a cadeia lá continua enchendo. E todo trambiqueiro anda com cagaço. Alô, alô, Pisciane! Tá com cagaço! Todos os amigos do Barata estão com cagaço. Alô, alô, Pisciane! Tá com cagaço! Todos os amigos do Barata estão com cagaço. Pelo contrário, as celas continuaram bombando. Chegaram a abrigar simultaneamente três ex-governadores e o chefe da Olimpíada do Rio um verdadeiro recorde. Ouro pro Brasil! Nusman preso! O Nusman tomou no COI! É do e no, né? Roubou ouro e levou ferro! O patrimônio do Nusman deu um salto triplo mortal carpado. Não, porque diz que ele enriqueceu 20 vezes em 5 anos. É, algo do gênero. É, um salto triplo mortal carpado. Roubado. Racionamento de água em Bangu. Cabral está sem tomar banho há 4 dias. Eu acho que é pra matar a saudade de Paris. Não, ele já entrou sujo. Agora imagine há 4 dias sem banho. Não consigo nem lavar o pesão. Cagaço! No Rio de Janeiro as prisões vão indo. Epa! Enquanto isso, em São Paulo... Você pode pichar primeiro. Não deixe o mole pinto atrás. Eu quero ver seu pinto inteiro. O muro de moiva até o braz. Pra cidade ficar mais top. A prefeitura declarou guerra aos pichadores, mas acabou apagando murais de grafite, pintando tudo de cinza. O paulistano estreou como prefeito vestindo a camisa. Quer dizer, vestindo uniformes diferentes. Pra dar o bom exemplo. Mas a moda não pegou não. Garice veste de prefeito. Mas é barrado no gabinete de João Dória. Não vale, né? Então ele decidiu sair em caravana. Mas na chegada a Salvador, recepção calorosa em uma obra. Dória, foi o ovo acionado e virou baiano da gema. Quer dizer que o ovo era pra outro? Era pro outro? Como é que é o negócio? Acemeie o mestre. Isso é bullying. O ovo era maior que... Isso é bullying, mas com político pode, né? O ovo passou porque ele é tão baixinho. O ovo é maior que ele. Aí passou por cima da cabeça dele e... Pá! Como é que foi o barulho do ovo estourando no Dória? Coitado do ovo. Sabe o que uma baiana gritou quando viu o ovo estourando? Um pinto a menos! Olha só, como eu tinha dito, o ovo tem uma propriedade muito grande. Por quê? Porque sem o ovo eu não faço um ebó para a pessoa, entendeu? Descarregar a pessoa. E no fim das contas, ele acabou entrando pro grupo dos quase candidatos. Luciano Hulk é presidenciável. Olha! A primeira coisa é que Lava Jato vai mudar de nome pra Cadeião do Hulk. Agora eu fico imaginando o minissério. Transportes. Sei lá, quem sei lá. Angélica! Ah, vai de táxi! É a primeira, primeira dama que não vai andar de FAB, nem de helicóptero. Eu sou na Angélica. Isso. Se o helicóptero tá pronto. Não, não. Vou de táxi! Esportes. Ronaldo. Ronaldo. Cultura. Predator do Soletrando. Pra botar esse pulo do Brasil pra soletrar vai ser... É Soletra Hulk. Soletra Hulk. U. Rê. Rê U. L, L. L, L. Q, U, I. Outro ministério. Opa! Justiça e balada. Aécio Neve. Aécio superamigo dele vai fazer uma fusão de ministério. Vai juntar o quê com o quê? É... Justiça e balada. O fato é que ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer nas eleições de 2018. Tem gente apelando até pro além, atrás de alguma pista sobre o nosso futuro. Ah, me disse que o Lula foi na cartomante. Perguntar se ele ia ser presidente em 2018. Como é que foi? As cartas saíram. Hum. Deram cinco reis. Hum. K, 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 K. 2017 termina com esse ar de indefinição. Essa cara de episódio de série que clama pelo próximo capítulo. Mas sobre o elenco, ah, isso a gente sabe, já tá definido. Eu sou o Cunha, carioca e ladrão. Eu sou o Cabral, também tô nessa prisão. Eu sou o Delcídio e queria apresentar Nó dos amigos Que acabam de chegar Eu sou o Joe Wesley Cagueto até o fim Sou meio burro Cagueto até a mim Eu sou o Geddel Vive muitas emoções No apartamento Com 51 milhões Somos amigos Valditos Detidos Amigos no xadrez Somos amigos Vendidos Detidos Digo mais uma vez Somos amigo E agora perceba O que eu vou dizer Eu digo Lula Querido Estamos esperando vocês No ano que vem Nós também esperamos Estar por aqui Recuperados Desse 2017 Que mexeu até com a saúde Eu tava com a gripe Temer Que é chata Não vai embora E ataca a garganta Agora eu peguei a gripe Lula Não Como é que é a gripe Lula? Quando volta é pior Essa retrospectiva Teve edição de Carla Bigato E Arthur Covre Merecem nossos agradecimentos especiais Humorista Marcelo Marrom E os Marcheiros de Campinas A sonorização é de Hugo Alexander Você ouviu Retrospectiva By José Simão Na Band News FM Vamos lá Meitautres E agora vocês Têm Obrigado.